Salve rapaziada, beleza? E galera, no vídeo hoje eu trago pra vocês aí como comprar diamantes aí pro seu Mobile Legends, mais barato até mesmo que dentro do jogo, beleza? E o melhor de tudo, você ainda vai receber cashback na sua compra e tem inúmeras formas de pagamento, beleza? Então se gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o likezão aqui embaixo, se inscrever no canal que isso é muito importante e bora pro vídeo. Então rapaziada, retomando aqui tá, galera, e o site que a gente vai utilizar pra tá comprando aí os nossos diamantes pro Mobile Legends, é o site RedoScoins, é um site bem conhecido aqui no meu canal e eu vou trazer o passo a passo completo desde a compra até o resgate, tá? E o que a gente precisa fazer assim que a gente acessar o site ou o app do RedoScoins, tá? Lembrando que eu tô fazendo o passo a passo pelo celular, tá bom? A gente vai clicar aqui em minha conta e se você já for cadastrado aqui no site, você vai clicar somente em acessar. Se você ainda não for cadastrado, você vai clicar em cadastra, você vai preencher o formulário e se cadastrar no site, beleza? Feito o cadastro, agora sim você vai colocar em acessar e vai fazer o seu login. Eu vou fazer o meu login aqui e já retomo com vocês. Feito o login, galera, logo de cara já aparece o sistema de cashback que o RedoScoins trabalha. Como vocês podem ver, eu tenho R$0,38 de cashback de uma compra anterior, tá? E quanto mais você compra aqui, mais você acumula cashback. Se eu clicar aqui em transações, vai mostrar pra vocês aqui todos os cashbacks que eu já obtive aqui na minha conta num total de R$42,00 em cashback e eu utilizei R$41,83. Inclusive, na minha última compra, eu comprei um gift card por apenas R$1,00, porque eu tinha R$14,00 em cashback. O vídeo tá aí no canal, beleza? Então, vamos ao que interessa, galera. Vamos voltar aqui em minha conta, tá? Feito aqui o login, vai aparecer essa interface aqui. Se você quiser acumular cashback, você desmarca a caixinha do uso automático e continue comprando. e ele vai acumulando aí até quando você quiser utilizar, beleza? Então, eu vou marcar a caixinha porque eu quero utilizar esses R$0,38, tá? Marquei ela, agora eu vou clicar no logo do RedoScoins pra tá me levando pra página inicial e vou procurar pela aba de Mobile Legends, tá? Vamos procurar aqui, já encontrei ela aqui, tá? Vou clicar nela. E aqui tem diversos... Formas, é, formas não, diversos valores pra você tá recarregando aí, tá? E aqui, galera, eu vou colocar aqui no jogo aqui também os valores pra vocês compararem, ó. Tá vendo aqui, galera? O de 50 diamantes é R$5, tá? Deixa eu voltar aqui a minha tela. Pode ver o de R$5 aqui no Satiroscoins, galera. É, é... Você ganha 4% de cashback e é 78 diamantes mais 8. Ou seja, tá mais barato e você recebe mais... O valor tá o mesmo, na verdade, mas você recebe bem mais diamantes e ainda recebe 4% de cashback, galera. Se isso aqui não for vantajoso, eu não sei o que mais é vantajoso, beleza? E aqui você pode ver, ó, de 150 diamantes... A minha câmera tá na frente, mas tá R$14 aqui dentro do jogo. Aqui no Reduzcoins tá R$10, 156 diamantes mais 16. Então, galera, compensa demais, tá? O de 1.500 diamantes aí, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. 1.547 diamantes tá R$100 e 146 aqui dentro do Mobile Legends. Então, compensa demais. Eu vou comprar aqui esse de R$5 aqui pra demonstrar pra vocês e fazer a ativação aí, mostrando o passo a passo, beleza? Cliquei nesta opção, vou clicar aqui em comprar e aqui eu vou colocar em finalizar pedido. Agora, galera, eu vou escolher a forma de pagamento que tem em números aqui pra você tá escolhendo, tá? Eu vou pagar via Pix, que é o que eu mais recomendo você utilizar, que pra mim é o melhor método de pagamento aí, beleza? Mas você pode comprar até mesmo no cartão de crédito e parcelar a sua compra se você quiser, tá bom? Nessa opção aqui de cartão de crédito. Então, eu vou marcar a caixinha das políticas e vou colocar aqui em continuar. Feito isso, aqui ficou o resumo da compra, como vocês podem ver, R$5 com R$0,38 aí em cashback. Ficou um total de R$4,62. Eu vou colocar em confirmar pedido. Em seguida, apareceu pra mim aqui o QR Code ou PixCopy. Eu posso utilizar qualquer um dos dois aí pra ter efetuado no pagamento aí da minha compra, beleza? Eu vou copiar o PixCopyCopy, eu vou lá no meu aplicativo do banco e já retomo com vocês. Então, rapaziada, a Pix realizada com sucesso aqui, como vocês podem ver, tá? No valor de R$4,62, tá? Aqui tá os dados da transação. Agora é bem simples, são 16 horas e 26 minutos. É só aguardar a chegada do e-mail pra gente tá dando seguimento aí no resgate dos nossos diamantes, mobile legends, que tá rodando aqui de fundo, como vocês podem ver, beleza? Eu vou lá dar uma verificada no meu e-mail e já retorno com vocês aí. Então, rapaziada, retomando aqui, tá, galera? Levou apenas um minutinho, como vocês podem ver aqui na hora da chegada do e-mail, tá? É bem simples, é bem rápido mesmo. Agora eu vou clicar aqui em resgatar agora. Você vai receber um e-mail similar a este daqui. Deixa eu voltar e mostrar pra vocês. Você vai receber um e-mail idêntico a este aqui no seu e-mail cadastrado lá, está a digita os coins, beleza? Quando você clicar no seu e-mail de resgate, vai aparecer esse botão vermelho aqui, você vai clicar em resgatar agora. E aqui você vai clicar em resgatar agora novamente. E depois em eu aceito e resgatar agora, beleza? E aqui, rapaziada, é bem simples. O que você precisa fazer aqui? Você vai clicar em copiar. E depois você vai clicar aqui em como ativar. Depois você vai clicar aqui nesse primeiro link, que é ativar.reidoscoins. Vai te levar pra outra página de resgate. Agora você vai colar esse gamecode que a gente copiou, colocar que não é um robô, e colocar em ativar. Agora vai pedir o seu idê e a sua zona de idê. E pra você conseguir seu idê e sua zona de idê, é bem simples. Dentro do seu Mobile Legends, você vai clicar aqui no canto superior esquerdo na sua foto. E aqui está o seu idê, tá? E aqui, a sua zona de idê, beleza? Você precisa colocar ela lá, pra gente estar efetando o resgate. Eu vou colocar o meu aqui agora. Pronto aqui, meu idê e minha zona de idê já foi digitada aqui. Eu vou clicar em verificar. E agora eu vou clicar em confirmar. Lembrando que você tem que ter muita atenção aqui em colocar seu idê e sua zona de idê, porque se você errar, os seus diamantes podem ir pra uma conta aleatória aí, tá bom? Vou clicar em confirmar. Agora meu pedido entrou em fila de resgate. Isso pode levar 25 minutinhos. Lembrando que agora são 16 horas e 32 minutos de um domingo, tá, galera? Então, isso aqui costuma levar em 10 minutinhos, tá? Assim que cair, eu já retomo com vocês aí. Olha, rapaziada! Pode ver, levou 1 minuto e 20. Já apareceu aqui atrás, aqui, ó. Deixa eu minimizar isso aqui, ó. Nem constou ainda que foi resgatado com sucesso. Mas já apareceu de fundo aqui, ó. Recarregue diamantes, tá? Eu vou fechar isso. Vou voltar aqui. E já caiu os meus diamantes, tá? Como vocês podem ver. E aí lá no site aí na Rede dos Coins, a contagem ainda tá contabilizando. Mas aqui os diamantes já caíram na minha conta, como vocês puderam ver aí. Bem rápido, bem rápido mesmo. Prático aí e seguro, galera. Olha lá, rapaziada! Agora apareceu aqui, resgate concluído, mas já tinha chegado lá atrás que a gente já tinha visto os meus diamantes aí no Mobile Legends. Eu nem lembro quantos diamantes eu tava no começo do vídeo, mas eu tava com cento e pouquinho, tá? E como vocês podem ver, já caiu bem rápido, prático e seguro num domingo, tá? Não levou nem um minutinho e pouco os resgates aí dos diamantes, beleza? E agora, galera, vou clicar lá no Rei dos Coins, vamos ver quantos de cashback que isso aí rendeu pra gente. Porque mesmo assim, eu usei 38 centavos de cashback e ainda caiu mais cashback pra gente. Vou clicar aqui em minha conta. Eu usei 38 e ainda me rendeu 20. Ou seja, galera, saiu aí por quase 4 reais aí a recarga de 5 e ainda caiu mais diamantes do que isso já se recarregado até mesmo dentro do Mobile Legends, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado de coração. Se te ajudou, não esquece de deixar o likezão aqui embaixo nesse vídeo, se inscrever no canal que isso é muito importante e até o próximo vídeo. Abraço a todos, tamo junto e é nóis. Fui!